Chegando com os dois pés na situação dos números dele, cara. Eu ganho aqui, eu ganho aqui. Eu tava gritando ele ali parado, mano. Aí não dá, aí deu de grace. Aí deu de... De mão beijada, assim. Agora, né, eu vou dar o kill pra esse time aqui. Esse time tá muito triste. Vai agora. Vai ter vez. Aí, caralho, tomei. Só pancadão. Esperta aí, viado. Parece ser caetado agora que eu morri. Estou atrasado. Vou dar uma imagem aqui, tem mais de 15 segundos. O cara tá sendo caetado até a anzola. Acabou de voltar pra lane pra metade da vida. Opa! Sai, sem escapatório, cacete. Lascar pra lá, rapaz! Vai ser lascar pra lá, rapaz. Vai ser lascar pra lá, rapaz. Vai ser lascar pra lá, rapaz. Vai ser lascar pra lá. Pega essa... A calizinha aqui. ele ta tirando por ainda pra tocar guitarra não não eu não encontrei o set ainda não acho que vou encontrar ele agora ah ele já fez aqui ele já fez meu arong um arong bot aliás ah ele ta aqui ah ele é isso eita volta logo o que volta logo o que nossa deu ruim matou você a karyk veio ajudar ele mas ele ia morrer oh mordecais passando mal trolando trol dos trol só mata moleque só mata morreu nossa morreu não estou na vida ainda trollei agora no começo também vai base eu vou levar barricada ainda e 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